O sonho é meu irmão O sonho é um coração, um canto de luz, redenção No tom preferido de Deus, só um diamante estelar Só quem souber carimpar vai ver nascer o sol O sonho é tão real, melado, licor de cacau, bombom, chocolate Ele estirca a fé O sonho é tão Brasil, gigante com jeito infantil Mistura de raça, ternura e fé Um diamante reluz, negro sobre o refletor Compor, cantar o amor, ser feliz Sonho mais vivo, mundo de amigos Agora eu sei, com você aprendi, eu sonhei Sonho mais vivo, sou um colorido amigo E eu sei, com você dividi e sumi E eu sei, com você dividi e sumi O sonho é meu irmão A pele da cor do carvão Reflete nuances de azul marrom O sonho é um coração, um canto de luz, redenção No tom preferido de Deus, só um Ai, um diamante estelar Só quem souber carimpar vai ver nascer o sol O sonho é tão Brasil, melado, licor de cacau, bombom, chocolate Ele estirca a fé O sonho é tão Brasil, gigante com jeito infantil Mistura de raça, ternura e fé Um diamante, reluz, negro sobre o refletor Compor, cantar o amor, ser feliz Sonho mais vivo, mundo de amigos Agora eu sei, com você aprendi, eu sonhei Sonho mais vivo, sou um colorido amigo E eu sei, com você dividi e sumi 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 Amém.